Esse robô, ele trabalha na tendência. Quer dizer, ele somente operando quando o mercado está caindo. Isso é uma boa estratégia, muito bom, que dá muito dinheiro com muita gente no mundo todo. Olha, se você perceber, o robô está indo muito, muito bem e está ganhando muito dinheiro. Olha, 44 operações, ganho 26, toma 17 loss e tem uma operação que está em andamento. Ele toma mais um loss, ele vai fazer um matigueiro só depois. O que é bom desse robô, ele é muito econômico. Ele não é um robô que vai quebrar sua banca. Olha isso, olha como ele é tranquilo, está vendo? Vou mostrar para você aqui. Ele toma um loss, um segundo loss, um terceiro loss, um quarto loss. Ele fazia um matigueiro só depois, ele entra com 3 dólares. É bem pouco. Qualquer pessoa pode usar esse robô tranquilamente, sem precisar ter dor cabeça, sem precisar preocupar. O robô funcionar muito bem, é exatamente esse robô que eu vou apresentar para você neste vídeo. É gratuitamente, você não vai investir em nada. É robô número 8. Vamos dar, vou zerar o robô aqui, eu vou mostrar para você passo passo como funciona. A plataforma que a gente vai usar, o nome é Barnard. Mas, para facilitar a sua vida, eu coloquei na descrição do vídeo todos os passos. Vamos lá. Imagina, esse vídeo você está assistindo agora, você precisa saber como ter uma conta na corretora, como fazer todo o processo. Primeiramente, você vai na descrição do vídeo. Olha isso. Na descrição do vídeo, eu escrevi os passos para conseguir ganhar dinheiro. Passo 1, registra de brote Barnard. Aqui, você clica nesse, nesse link que está aqui, aqui você vê create free demo account. Quando você criar uma conta, você clica aqui e você vai digitar seu e-mail, você vai acertar política, você vai clicar create account demo. É simples. E depois vai pedir algumas outras empresas. Quando você tem uma conta demo, que é uma conta demonstrativa, que vai vir com 10 mil dólares para você testar os robôs, você vai poder clicar para você abrir uma conta real. Quando você vai abrir uma conta real, uma conta de verdade, você vai precisar escolher dólares. Todos os meus robôs operar com dólares, tá? Eu vi na internet, muitas pessoas estão pegando meus robôs e venderem 200, 300, 500 reais. Eu não recomendo você comprar nenhum, porque meus robôs são melhores robôs. Eu estou atualizando os robôs. Não existe um robô 100% também. O robô sempre tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. Mas meus robôs têm uma forma que pode ajudar você a ganhar dinheiro, se você tem um bom gerenciamento e se você assistir todos os meus vídeos até o final. Bom, depois que você criar uma conta no passo 2, você vai entrar no passo 2. Quando você entrar no passo 2, olha o que vai acontecer. Passo 2, você entrar no passo 2. Você vai chegar aqui, pessoal. Quando você chegar aqui, o que você vai fazer? Põe essa atenção. Você vai clicar nesse botão login. Você vai digitar seu e-mail e sua senha, tá bom? É simples assim. Se dar seu e-mail e sua senha, vai aparecer essa mensagem pra você. O que você vai escolher? Você vai descer, você vai escolher. Eu leio o texto acima com atenção. Porque tem muitos outros sites que estão apresentando como Barnaby, mas que não é Barnaby, tá? Barnaby é Barnaby.com. E você clicar no O que entende. Pronto. Está aqui agora, já está alugado. Você pode escolher aqui, se você quer operar na conta de mão ou conta real, tá? Eu deixo na conta real só pra mostrar pra você aqui, tá? Mas agora uma pergunta, eu sei que muitos de vocês vão ter. Como vou conseguir colocar dinheiro aqui, Ibenson? Olha, se você já está na conta real, é muito bom. Vai aparecer assim pra você. Se você está na conta de mão, vai aparecer uma forma diferente. Vou mostrar pra você. E na conta de mão, vai aparecer assim. Tá vendo? Eu estou na conta de mão. Ele pediu aqui. Você está usando uma conta de mão. Uma conta demonstrativa. Se você quer abrir uma conta real, você clica aqui. Você clica aqui pra abrir uma conta real, tá? Isso é o fato. Mas agora eu já tenho uma conta real. Eu quero colocar dinheiro. Você vai vir aqui na caixa. Olha isso. Na caixa, vai ter... Ele já me mostra. A moeda da sua conta é definida como USD. O USD que não significa dólar americano, tá? Aqui, você clica aqui em depositar. Pra você depositar dinheiro. Você pode depositar via Pix. Aqui retirada. Vou clicar aqui em depositar. Pra você ver. Você vai poder depositar usando um desse daí. Tem iTunes, PayLive, Netera, Banco. Tá vendo? Depositar bancário se você quiser. O boleto. Tá vendo? Tem todos aqui. Você vai escolher qual que será melhor pra você. Eu recomendo você escolher esse, tá? Transferência bancária. Esse. Você escolhe esse. Por exemplo. Vou mostrar pra você um exemplo. Vou clicar aqui. Olha. Eu clicar aqui agora. Ele vai pedir pra me digitar a conta e meu CPF, tá? A quantidade e next, next. E no final, você pode escolher Pix pra você fazer seu pagamento. Eu recomendo você usar essa forma, tá? É muito mais prático. E mais pra baixo tem... Tem outras opções. Se você usar criptomoeda, essas demais, você pode usar também. Mas eu recomendo aquele que eu mostrei pra você, tá? Feito isso agora, pessoal. Olha. Vamos dar. Você vai precisar entrar no... Onde que tem o... O robô. Aqui, escrever negociar. Você vai vir aqui negociar. Você vai escolher bot da Barnary. Escolher bot da Barnary. Ele vai abrir uma nova guia pra você. Agora, tem uma atualização de dele. O de Barnary, tá? Se você quer usar a atualização, você clicar aqui. Se você não quer, deixa no Maybe Later. Eu recomendo que você usar no Maybe Later, tá? Clica aqui. Feito isso agora, ele vai pedir pra você logar de novo. Você pode clicar aqui no... No text, tá? E agora, esse botão verde que aparecer aqui pra você logar. Você vai clicar nele. Você vai digitar seu e-mail. Sua senha. E você vai logar. E você logar agora. Você vai começar. Pode usar o robô. Mas pra usar o robô, lembra... Na descrição do vídeo, eu tenho os passos. Vou mostrar pra você de novo. Tem um dos passos onde você vai precisar escolher o script do robô. Tá vendo? Link para baixar o arquivo do robô. Você vai ver aqui. Você clica. Quando você clica aqui, aqui vai aparecer o script do robô pra você. É um arquivo de extensão.xml. Você clica aqui, dá um load. E vai ficar no seu dispositivo. Lembra, você pode usar tanto no celular, tanto no computador, tá? E depois você vem aqui, conforme que eu mostrei pra você. Você logar aqui. Você logar aqui certinho. Você vai aparecer na página onde pra você pegar o robô. Já vou mostrar pra você como funciona. Bom, agora você já sabe como criar uma conta. Como logar na plataforma. Como baixar o robô gratuito. Eu vou mostrar pra você como colocar o robô pra... Gerando dinheiro pra você. Isso é meu objetivo. Eu vou ajudar você a descobrir novas formas para ganhar dinheiro. Vamos lá. Você vai clicar aqui nessa pasta. Clicar no load. Você vai escolher o arquivo do robô. No meu caso, eu estou operando com o robô número 8. Vamos lá. Vou procurar o robô aqui. Dá um load. Bom, vou pegar o robô. O robô está novos robôs, tá? Vou clicar aqui. O robô número 8. Vou clicar duas vezes. Bom, o robô já está aqui. Bom, você pode ver. Eu defini uns top gain de 2 dólares. E as entradas vai fazer 0,35. E peda não definir. E matinho é 2, tá bom? Vou clicar aqui. Play. E somente isso você vai fazer agora, esperando o robô encontrar as oportunidades pra abrir as operações pra você. O robô já abri sua primeira operação na venda. Porque o robô opera só quando o mercado está caindo, tá? Mas, mais pra frente, vou mostrar pra você como analisar o mercado pra saber se o momento é ideal pra usar esse robô ou não, tá? Não esquenta a cabeça. Tudo é tranquilo. Não é um robô que é agressivo. Você pode operar com pouco dinheiro. Eu vou falar pra você exatamente quanto o dinheiro, no mínimo, você precisa ter pra usar esse robô. Compartilha esse vídeo. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Ativa a notificação pra não perder nenhum conteúdo. Porque aqui você vai encontrar muitas coisas. Já tem mais que 100 robôs gratuitos aqui no canal. Até muita gente estão pegando pra vender. Tomar cuidado. É por isso que eu falei pra você. Não compra robô. Não compra treinamento. Não compra curso sobre robô da Barnaby. Vou disponibilizar todos os robôs que existem no mercado pra você gratuitamente, tá? E isso é meu objetivo. Porque eu sei como é difícil quando você não tem dinheiro. Se você não tem, eu sei fazer. Por que eu preciso vender pra você pra ganhar? Não. Vou disponibilizar gratuito. Olha, o robô tá indo. Vamos expelar. O robô está indo muito bem. Tá empatando. Quatro operações. Dois ganhos. Dois grossos. Mas ele não faz o matingueiro ainda. Porque ele é inteligente. Ele sabe o momento ideal pra fazer matingueiro. Você vai ver quando ele encontrar oportunidade pra fazer matingueiro. Aí ele vai começar a fazer matingueiro. Esse robô trabalha somente na venda. Quer dizer, quando o mercado está caindo. O mercado está caindo. O robô vai comprar. Vai fazer as operações. Mas ele sabe quando ele deve entrar. Por exemplo, agora ele abre mais uma operação. Ele vai recuperar. E você vai ver quando o momento certo pra ele fazer matingueiro. Ele vai fazer matingueiro pra recuperar. Ele nunca vai ficar negativo. Tá indo. Tá indo. Ele não faz matingueiro ainda. É isso que faz com que esse robô é muito inteligente. Ontem eu ouvi no YouTube. No Facebook também. Um cara que pega meus robôs. Muda os nomes. Ele está vendendo R$200. R$14 robô por R$200. Não compra. Aqui no meu canal. Todos esses robôs são disponíveis. Gratuito pra você. E você pode tirar dúvida comigo nos comentários. E sempre eu vou dar dicas que vão ajudar você a ter um bom gerenciamento. Ter ganho consistente. Vamos ver. O robô está indo muito bem. Vocês podem ver agora. Ele toma mais um loss. Ele toma mais um loss. Ele vai continuar indo até ele recuperar todos. Eu vou mostrar pra você o robô é super tranquilo. Não se preocupa. Porque existe loss no mercado. Não tem como você fugir. Se uma pessoa está vendendo um robô fala. Esse robô é 100% não existe loss. Porque ele não é bilionário. Ele conseguir pegar todos os dineros que tem no mercado. Não existe nenhum robô sem loss. Existe robô com gerenciamento que pode sempre vai dar gain pra você. Que vai dar lucro. Mas a questão de tomar loss vai ter. É por isso que você precisa definir o stop gain. O stop loss. O stop gain é a quantidade que você está disposto a ganhar no dia. O stop loss é a quantidade que você está disposto a perder. Porque no caso o mercado está volátil. O mercado está complicado naquele momento. Você vê agora o robô está indo sem fazer nenhum martingueiro. Está vendo? Um, dois, três, quatro loss. Seguinte. Ele não faz nenhum martingueiro. Quando chegar o momento pra fazer martingueiro. Aí ele vai começar a fazer e vai recuperar todo esse dinheiro. É por isso que eu falei pra você. Se a tendência no momento que eu estou usando o robô é subido. O robô vai tomando. Se a tendência é caindo, o robô vai ganhar. É isso que eu vou mostrar pra você mais pra frente. Quando você precisa fazer operações manual. Pra você analisar o mercado antes de operar. Olha, ele faz um martingueiro agora. Está vendo? Ele faz um martingueiro inteligente. Ele tem certeza que vai ganhar. Ele faça. Ele recupera todos esses dois que ele tomou aqui. Olha como um robô é inteligente. É muito inteligente, meu. Você talvez fazer isso manualmente. Pode bugar sua cabeça. Eu coloquei essa estratégia num código, num lógico. Pra pegar o dinheiro pra você. Tá vendo? Esse robô pode dar um bom dinheiro pra você tranquilamente, tá? Você pode ver o robô está operando bem. Pra mostrar pra você quanto lucro que o robô faça. Vou pausar o robô pelo menos um minuto. E já volto a mostrar pra você 7. Bom, voltei pra mostrar pra você aqui. O robô está quase com 2 dólares. Tá vendo? Ele fez... Deixa eu ver. Deixa eu esperar essa operação terminar. Vou pausar. Só pra mostrar pra você. Vou pausar já. Olha, o robô fez 22 operações. Ganho 10. Tomar 11 loss. Tomar 12 loss. Tá com lucro de 1.10. Tá vendo? É um robô tranquilo. Vocês podem ver aqui. Ele não faz matingueira agressiva. Porque quem... O que quebra a banca de você é a questão de matingueira. Então, esse robô é robô ideal pra você. Quanto o dinheiro precisar ter pra usar esse robô? Precisa no mínimo 40 dólares. Com 40 dólares pode usar e ganhar dinheiro. E depois volta a me agradecer. Se inscrever, deixa seu like e compartilha. Vamos pra cima. Let's go! E aí E aí